Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º de 11 a 30 de 11 de 2014. Ó, novembro de 2014, 120 mil reais. Cara, olha isso, setembro de 2018, olha só esse faturamento aqui, vamos pra 2019 agora? Vamos lá, bem recente? Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. O pessoal quer sempre parecer que é bom, que é isso, que é aquilo, mas não prova nada, por isso que eu te mostrei isso. Agora, olha só, o mercado de trabalho, ele tá difícil, né? O salário tá cada vez mais baixo, tá? Eu sei, eu passei por isso. Tem um negócio online, igual o meu, com potencial gigante aí na sua casa, igual eu faço aqui. Se você quiser, pode ser apenas horas vagas, não sair do seu emprego, se você quiser. E esse método que eu vou te ensinar hoje, vão permitir isso pra você. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele, pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Eu lembro de uma empresa que você entrou, poxa, eu não vou lembrar o nome da empresa, eu sei que eram duas meninas. Roupa de ginástica. Que era alguma coisa com umas roupas bem coloridas. É, roupa de ginástica. Elas tinham uma chamada Wonder Size. Isso que tinha de... Roupa de ginástica pra pessoas obesas. Isso aí. Como é que tá esse negócio? Foi legal? Porque eu acho que no dia da gravação... Essa foi a história mais louca que eu vivi. E eu vou contar pra você. Porque foi doida, aquele pitch, foi muito legal. Entrou eu e a Luísa Trajano, que também tinha um sexto chá aqui naquele dia. Entrou eu e a Luísa nesse negócio, chamada Wonder Size. A empreendedora chamava Amanda, muito legal a ela. Criativas as duas. Elas criaram não só as roupas, porque como a Amanda tinha sobrepeso, então ela tinha testado as roupas nela e funcionava mesmo. Porque ela tinha lá a dor que a roupa escorrega, que a roupa é transparente. Ela tinha todas as dores que ela conseguiu resolver. A soça dela era extremamente marketeira e criativa. Então eles criaram um negócio, cada roupa tinha um nome, o negócio era fantástico. E eu e a Luísa, a gente se apaixonou por elas. Bom, aí ela fez um plano de negócio, levou pra mim no escritório, a gente fechou, etc. Ela fez um plano de negócio, levou pra mim. Eu falei pra ela, Amanda, vamos fazer uma coisa, eu vi o teu plano de negócio, é bem legal. Mas vamos na Luísa. Porque se eu conseguir pôr essa coleção no site da Luísa, que é o maior site do Brasil... E a Luísa, nossa sócia, ela vai ter todo o interesse de fazer isso? Sim. Esse teu business plan vai mudar um pouquinho, você concorda? É, vai mudar um pouquinho. Eu falei, é, um pouquinho. Então vamos lá, vamos. Então a gente marcou, foi lá na Luísa, que atendeu a gente maravilhosamente bem, o diretor dela, etc, etc. E nós fizemos toda a explicação, ficamos lá uma manhã inteira e tal. Quando acabou, eles falaram, não, então tá ok, nós vamos pôr isso e isso aqui em linha. Tá fechado, assim, assado, assado. Saí de lá, abracei as duas, fizemos, pulamos de alegria. Fechado, que maravilhoso. Bom, acabou, vamos fazer um business plan novo, porque isso aqui vai arrebentar a boca do balão. Fui pra casa feliz da vida, porque já dá tudo certo a minha estratégia, que eu já tinha feito desde o programa. Falei, bom, vou entrar com a Luísa, eu já sei como é que eu vou fazer, eu posto coisas dela no site da Luísa, dá tudo certo. Bom, saímos de lá, passa um mês e pouco, o Ricardo, que é assistente da Luísa, me manda um WhatsApp. Cris, eu recebi uma carta das meninas da Wondersize, dizendo que não querem mais fazer o negócio. Eu falei, oi? Oi. Ricardo, boa tarde. Como assim, querido? Vamos lá, começa de novo. Não, pelo amor de Deus. Eu não entendi nada também, mas eu recebi essa carta, então eu tô te comunicando que a gente não tá mais, porque elas dispensaram a gente. Eu falei, elas dispensaram a Luísa Trajano. Você tem certeza que você tá me falando? Tem, eu falei, ó, o Ricardo falou pra mim, me dá 10 minutos pra eu ligar pra Amanda e já ligo pra você de volta. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu liguei e falei, Amanda, desculpa, mas se eu recebesse informação assim, essa é assim. Porque eu ia perguntar se você bateu a cabeça, se você pulou da janela, o que tá acontecendo, né? O que aconteceu? Ai, Cristiano, eu pensei bem. Eu ia até te ligar pra falar a mesma coisa. Eu não quero mais fazer sociedade com vocês, porque quando a gente foi pro Shark Tank, a gente vendia 3 mil reais por mês. Depois que o programa foi pro ar, foi uma super publicidade e a gente tá vendendo 20 já. Então a gente não precisa mais da sociedade. Eu parei, contei até 2, 3, 4, 5 e falei, Amanda, 20 mil reais eu sei, amor, é muito dinheiro em relação aos 3 mil, concordo, eu entendo. Só que sabe o que quer dizer você vender pro site da Luísa? Pode ser centenas de milhões, de milhares de dinheiros, né? Pensa bem, você tá fazendo, ah, eu pensei bem, conversei com minha sócia, conversei com meu pai, a gente acha que tá bom pra gente esse tamanho, então a gente não quer. Aí eu falei, bom, ela tem toda razão, de repente ela tem uma... é que eu tenho essa mania de escala. Sim. De escalar, de escalar, e eu acho que o nosso papel como Shark é escalar o negócio deles. Então eu tava com esse olhar de escala, mas de repente pra ela era outra realidade, outra vontade, outro desejo, né? Outra pessoa ali teria adorado a ideia. Ela preferiu abrir mão e fazer tocadinha dela sozinha. Eu nem sei como tá indo, um dia eu preciso ligar pra ela pra saber. Mas ela acabou que não fez. E não fez mesmo. Não fez. Então, a gente nunca sabe, né? A cabeça das pessoas assim, como é. Eu acabei de passar por uma experiência dessa, num investimento que eu tenho numa academia, numa clínica de estética. E eles... e aí, o que é incrível, é um procedimento bastante inovador, bem legal, que tem muito resultado e tal. Eu falei, bom, preciso escalar, fazer franquia com isso, porque é muito bacana. Aí eu falei, gente, vou buscar parceiros pra fazer franquia e tal, não sei o que e tal. Aí eu falei, ah, achei um parceiro maravilhoso pra fazer franquia, que é o Leonardo Castelo, que tem 300 franchising. Ele tem hoje, sei lá, em dois, três anos da empresa dele, cinco, não tô falando mentira, acho que são cinco. Ele tem 4.600 franquias, ele é o maior franqueador do Brasil hoje. Uau. E ele tem uma estrutura com 500 vendedores. É impressionante. É você adorar conhecer. É. Porque ele tem um grito de guerra, ele tem um G, ele é a tua cara. É. Você adorar conhecer. Ele tem esse pique de que a performance é o que precisa, tem muito a ver com a tua estratégia de trabalho, a tua linha de trabalho, assim, porque realmente prova muitas das coisas que você fala que dão certo, ali eu vi que aconteceu e dá certo. Legal. É muito legal mesmo. E ele, e aí ele tem, e tinha uma outra, ele é sócio de uma clínica de estética, que é a top mais estética, que ele pegou com 30 franquias um ano e meio atrás e já tá com 365 franquias. Ele vendeu 335 franquias em um ano e meio. Então, o negócio, sim, é uma fera, né? Bom, resumindo, consegui fazer uma parceria com eles e tal. Eles nem pegam um negócio com menos de 30 franquias, porque já pegam pra escalar mesmo. Sim. Mas eles toparam, porque eu vou fazer outros negócios com eles e tal, escalar esse negócio que só tem uma franquia. Aham. Aí eu fui lá pra eles, toda feliz, né? Falei, gente, consegui, vai ser assim, vai ser assada. Eles, ai, Cristiana, mas a gente vai ter que dividir participação. Eu falei, mas, amor, é melhor você ter 25% de alguma coisa do que você ter 50% de nada. Sim, com certeza. É, assim, não é melhor você ser... A torta vai ficar, o pedaço vai ficar menor, mas a torta fica maior. É uma torta gigantesca. É uma torta gigantesca. Você vai, daqui a um ano e mês e meio, você tá faturando, sei lá, um milhão por mês, entendeu? De venda de franquia. Ah, não, a gente pensou bem. Aí eu fico meio frustrada, assim, porque eu tenho essa coisa da escala e, às vezes, a pessoa do outro lado não entende. Por exemplo, eu tenho muito claro o negócio da escala. Muito claro. O que mudou o meu negócio foi escalar o meu negócio. E hoje o modelo do meu negócio é escalar o meu negócio. Se não for ter escala, não faz muito sentido pra mim. Mas pra outras pessoas, não, né? Tem gente que tem medo de crescer, né, Cris? Tem. E, às vezes, pensa diferente mesmo. Eu acho que a gente tem que respeitar o pensamento das pessoas. Então, ali, você fica muito... Tem que respeitar o empreendedor e ver o que ele quer do negócio dele. Às vezes dá. Tchau, tchau.